Atenção, pessoal, ligando ainda hoje, vocês vão poder, ligando para esse número que está aqui embaixo, vocês ainda vão poder receber o livreto Santa Teresinha, a santa que inspirou o Padre Pio. São Padre Pio, nosso querido Padre Pio, foi inspirado por Santa Teresinha. Como ele foi inspirado, vocês vão ver nesse livreto. É um livreto fácil de ler, simples, mas limitado. Está acabando. Eu já nem sei como é que não acabou ainda. Então, não deixem de telefonar. Dá uma pausa agora e começa, porque nós vamos entrar diretamente na nossa matéria de hoje, que é uma matéria muito, muito séria, especialmente para Portugal. Salvaria, Carice, os irmãos, a grande família Regina Fide, espalhada pelo mundo inteiro, especialmente Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutirres e este é o programa Padre Pio. Eu nem sei por onde começar, porque é uma matéria que me assustou quando eu a conheci. E eu vou ler diretamente para vocês o que eu li no jornal chamado Jornal O Público e nós vamos ver que é uma verdadeira carnificina o que está ocorrendo, protagonizada, infelizmente, por mulheres portuguesas e nós não podemos aceitar isso de braços abertos, braços cruzados. O Padre Pio, direto do século XX, tem uma mensagem urgente para os portugueses do século XXI. Então, é isso que nós vamos tratar aqui agora, esse é um tema de extrema importância e urgência e fica comigo até o final, para nós entendermos a gravidade, rezarmos para que isso se acesse o quanto antes e para que a gente possa salvar tantas e tantas almas e vidas. A notícia que me chamou a atenção é essa aqui, grávidas portuguesas vão abortar na Espanha depois das 10 semanas de gravidez. artigo do Jornal Público, dia 18 de outubro de 2024. E depois, nós vamos ver o que o Padre Pio acha disso, o que o Padre Pio estará pensando das mulheres que fazem isso. Vocês vão dizer, bom, mas não é só em Portugal, não, o mundo inteiro faz isso. É verdade, isso é mais grave ainda, mas a notícia que eu tenho aqui fala do meu querido Portugal, da terra que foi onde Nossa Senhora de Fátima utilizou como púlpito para mandar a mensagem de Fátima para o mundo inteiro. E Portugal e Brasil é uma coisa só, a mensagem de Fátima é uma mensagem que serve para nós brasileiros. É uma loucura, ah, não, isso aí não é para Portugal, não tem nada a ver com o Brasil. Tem sim. Eu vou ler a notícia. Na última sexta-feira, dia 18 de outubro, o Jornal Português Público noticiou que centenas de mulheres portuguesas têm cruzado a fronteira com a Espanha para realizar abortos após a décima semana de gravidez. Em 2023, só em duas clínicas, 530 portuguesas foram até a Espanha para esse procedimento. São dados da notícia. A legislação espanhola permite a interrupção da gravidez até a décima quarta semana. No entanto, aproveitando-se de exceções legais que ampliam esse prazo por motivos médicos, imagina o que deve ter, né? A clínica Guadiana Los Arcos realiza abortos com até 20 semanas. Ainda segundo essa notícia, em 2023, 439 portuguesas realizaram abortos nessa clínica. Nos últimos cinco anos, segundo o Jornal Expresso, em notícia do dia 17, também do dia anterior, dia 17 de outubro, diz que o número de mulheres portuguesas que recorreram anualmente a essa clínica nunca foi inferior a 300, porque tanta coisa já vem de longe. Agora, o pior vem agora. O pior vem agora e que eu não sabia que era assim. Eu tinha esperança de que não fosse assim, digamos assim. Em Portugal, o aborto é legal até a décima semana desde 2007. Desde 2007 pode-se fazer essa barbaridade. Eu estou medindo muito minhas palavras, enfim, vocês vão entender. Mas como eu gostaria de usar outros adjetivos, como eu gostaria de usar outros comentários. A Assembleia da República está discutindo uma possível extensão desse prazo. Pô, minha gente, vocês querem saber? Olha só, então o aborto é legal em Portugal até a décima semana, né? E a Assembleia está aumentando, está discutindo se aumenta ou não esse prazo. Eu pediria muito aos políticos conservadores, aqueles que podem tomar medidas, tomar posição a esse respeito, que falassem, que denunciassem, que impedissem isso. Porque agora, com 10 semanas, você sabe como é que está o feto com 10 semanas? Olha, coloca no Google aí. Como é que está um feto com 10 semanas de concepção? Olha só, eu vou ler aqui. Essa é a criança, essa é a criatura que vai ser assassinada. Embora a mãe não sinta os movimentos do feto, ele já está se movendo ativamente. Os músculos e as articulações continuam a se fortalecer. Se eu parasse aqui, fica claro que já é um ser humano. Não precisa ser um grande cientista. Para saber, para visualizar, qualquer um de nós pode. E o cérebro dessa criança, ele está em rápida expansão. O cérebro está desenvolvendo regiões distintas que mais tarde serão responsáveis por funções específicas como pensamento, memória e controle motor. O coração já está completamente formado e funcionando de forma mais regular, bombeando o sangue por todo o corpo do indivíduo. Do feto, que eles chamam aqui. Bom, eu não posso querer que o sistema de busca aqui fale de outra forma, mas a gente pode dizer, né? Desse ser humano. Desse ser humano que já tem todas as formas de ser humano. Desse ser humano que o cujo coração já bate. Desse ser humano que já tem uma alma. O intestino dele já está diferenciando e começando a funcionar, embora ainda dependa do líquido amniótico para a nutrição. Então, aquela que até a décima semana ou mais nutre aquela criança, ela vai ser ao gosto daquela criança. É ela que vai ser a carrasca. É ela que vai sacrificar aquela criança. E quem é aquela criança? Seu próprio filho. Seu próprio filho. O fígado e o pâncreas, ambos estão ativos e realizando funções metabólicas essenciais. Os rins estão produzindo urina, que é excretada na bexiga. Os pulmões, embora ainda não funcionais, os pulmões estão se desenvolvendo com a formação de bronquíolos. O sistema nervoso dessa criança, olha aí, dessa criança que a legislação portuguesa permite sacrificar. Os neurônios, a formação de conexões neurais está em pleno andamento, permitindo a transmissão de sinais nervosos. Olhos e orelhas estão cobertos por pálpebras e em desenvolvimento. As orelhas estão quase na posição final, embora a audição ainda não seja funcional. A língua está se formando e a boca está completamente aberta, com a formação das papilas gustativas em andamento. O rosto, os traços faciais estão mais definidos, incluindo a formação de cílios, sobrancelhas e a ponta do nariz. As mãos e os pés possuem dedos separados, com unhas começando a se formar. Em meninos, os testículos estão começando a se descender. As meninas, os ovários estão presentes, embora os órgãos reprodutivos externos ainda sejam semelhantes. Mas não é só isso, não. Alguém vai dizer uma ameba, é uma criatura de pele. Não, tem ossos. Tem ossos. Os ossos estão se transformando de cartilagem em ossos mais duros, através do processo de ossificação, proporcionando maior suporte estrutural. Me desculpe isso aqui. Me desculpe, eu tenho que ler isso aqui. Porque se nós não lermos isso aqui, nós não vamos entender o recado do Padre Pio. Nós não vamos ter a indignação que nós devemos ter. Nós não vamos ter a força para rezar contra isso, para pedir à Nossa Senhora que impeça isso na terra de Nossa Senhora de Fátima, e no mundo inteiro. Não vamos ter forças. Nós vamos apenas dizer, ah, olha, o aborto é um problema, hein? Ah, é. Mas, pois é, tem partido que defende, tem partido que não defende. Não, não tem nada disso, não. Para ninguém é lícito defender isso aqui. Continua. As articulações estão se desenvolvendo, permitindo maior mobilidade dos membros. Os vasos sanguíneos, a rede de vasos sanguíneos está se expandindo, garantindo uma melhor distribuição de nutrientes e oxigênio para todas as partes do corpo. O coração, além de estar funcional, o coração ainda bate a uma frequência mais regular e está totalmente envolvido no sistema circulatório fetal. Essa criança é arrancada do ventre materno, é assassinada, é morta. Às vezes com injeções letais tremendas. Outros aparelhos que, se eu fosse repetir aqui, a gente teria ânsia de vômitos. Tava barbaridade. E pensar que tem gente que faz isso, que tem mãe que faz isso, que tem médicos que são verdadeiros carniceiros. Carniceiros. Olha só. A pele já é transparente e fina, mas pequenos pelos finos, chamados lanúcle, começam a cobrir o corpo, ajudando a proteger a pele do feto. Quer dizer, é um ser humano completo. Completo. Essencialmente completo. Faltando quase que, eu diria, acabamento, se não fosse tão anticientífico falar desse jeito. Bom, os socialistas portugueses apresentaram um projeto de lei para ampliar o limite para 12 semanas. Coloque aí no Google como é que está essa criança em 12 semanas. E vocês vão ter uma lista pior que essa. Porque as coisas andam muito rápidas na gestação. enquanto o bloco de esquerda do partido político português, quer dizer, os bloquistas, como são chamados aí, propõe estender para 14 semanas. Quer dizer, de qualquer jeito, é uma barbaridade. Os socialistas são os bonzinhos. Então, 12 semanas, tudo bem e tal. Aí os comunistas radicais, não, não, 14 semanas. Todas semanas são três meses. 14 semanas são três meses e meio. Então, agora que eu peço muita, muita atenção, de todos que estão me ouvindo, o que o Padre Pio, nosso querido Padre Pio, diria para as mães portuguesas, para as mães do mundo inteiro. Mas qual seria o recado dele para os portugueses que atravessam a fronteira para assassinar seus filhos? Diante dessa horrenda carnificina, o que ele diria? Numa conversa, então agora eu vou ler um trecho aqui que nós já comentamos, mas é para que nós tenhamos bem noção da gravidade desse pecado. Esse pecado com verdadeiro genocídio, se nós pensarmos que no mundo inteiro ele está sendo praticado, em grande quantidade, é como se houvesse uma fornalha onde vítimas humanas são oferecidas para Satanás. É uma barbaridade. O que o Padre Pio diria? Numa conversa com o Padre Pellegrino Funicelli, um confrade que era também seu filho espiritual, Padre Pio criticou fortemente esse pecado e fez uma terrível profecia. Na conversa, Padre Pellegrino disse ao santo, hoje o senhor negou a absolvição a uma mulher porque tinha se submetido voluntariamente a um aborto. Por que foi tão rigoroso com esta pobre infeliz? Quer dizer, o Padre Pellegrino também não estava vendo. E olha que ele era muito boa pessoa, hein? Ele não estava vendo a gravidade, não estava vendo a razão da intransigência do Padre Pio. Por que o senhor foi tão rigoroso? Quase como dizendo, de repente era uma pessoa que tinha poucos meios, era uma pessoa imatura, não estava preparada para ter filhos. Que são os argumentos que se usam hoje em dia para tornar o assassinato legal, né? Padre Pio respondeu com uma profecia. Atenção agora. O dia em que as pessoas perderem o horror pelo aborto será o dia mais terrível para a humanidade. Olha só, gente. As pessoas já perderam o horror. Nós somos poucos. A grande maioria perdeu o horror. Ah, mas a grande maioria não fez aborto. Não interessa. O problema não é esse. Padre Pio está criticando quem perde o horror. Quem já não se indigna mais com isso. No dia em que as pessoas perderem o horror pelo aborto, será o dia mais terrível para a humanidade. O aborto não é apenas um homicídio. É também um suicídio. E aqui vem uma explicação fenomenal que amplia muito a gravidade do que a gente pode pensar que é só um homicídio, né? Ele diz, não, é um suicídio. Não deveríamos ter coragem de manifestar nossa fé diante desses que cometem dois crimes, um só ato. Eu pergunto para vocês. Me digam aqui. Então vamos ver agora qual é o segundo crime. Suicídio. O padre Peregrino perguntou. Suicídio? E o santo padre Pio respondeu. Isso atacado por uma de suas pouco habituais, mas justas fúrias divinas. Olha só. Pouco habituais, mas justas fúrias divinas. Ele disse. Entenderia esse suicídio da raça humana se com o olho da razão o senhor, falando com o padre Peregrino, visse a terra povoada de velhos e despovoadas de crianças, queimada como um deserto. Se refletisse assim, o senhor entenderia a dupla gravidade do aborto, a mutilação também da vida dos genitores. quer dizer, acaba com a vida daqueles que assassinaram também. Olha que barbaridade. E a gente conhece muitos casos. Todo mundo diz. A pessoa que fez um aborto não se recupera mais. Ela fica transtornada. Tem que fazer tratamento, terapia. Mas nada disso é suficiente para pôr um basta nessa coisa. Continua o padre Pio dizendo. A estes genitores espalharei a cinza dos seus fetos destruídos para mostrar as suas responsabilidades e para negar a eles a possibilidade de apelar a própria ignorância. Quer dizer, eu jogaria as cinzas, porque os fetos depois são incinerados. Ele disse que jogaria no rosto deles. Entende? Quer dizer, para mostrar para eles a responsabilidade e acabar com a sua história de negar. Ah, eu não sabia que era tão grave. Ele diz. Um aborto provocado não pode ser tomada com falsas considerações e falsa piedade. Seria uma abominável hipocrisia. Nós estamos num mundo abominavelmente hipócrita? Me respondem. Eu queria muito comentários de vocês. Muitos comentários. Por favor. Meus irmãos portugueses, me falem. Essas notícias são verdadeiras. É isso mesmo. É pior que isso. Não é tanto assim. Eu quero ter uma noção exata do que está acontecendo. Aqui no Brasil eu sei que é uma barbaridade. Se o Deus fizer uma matéria sobre isso, não vai bastar. Algumas horas de vídeo. Continua o padre Pio. Aquelas cinzas precisam ser jogadas nas faces dos seus pais assassinos. Nos rostos. Já pensou se a gente receber aquela cinza no rosto dele? Se eu não lhes deixar se sentindo culpados, ou seja, porque ele está respondendo ao padre Peregrino. O senhor não foi muito duro. Ele diz. Não. Se eu não lhes deixar se sentindo culpados, me sentirei envolvido em seus próprios delitos, ou seja, eu serei cúmplice. E é assim que fica um sacerdote que ouvindo uma confissão dessas não toma as medidas que se deve tomar para isso. Medidas canônicas, inclusive. Ele se torna cúmplice dos delitos. já pensaram nisso? Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal, eu levantei aqui o envelhecimento demográfico em Portugal continua a crescer. Claro, já é a profecia do padre Pio se realizando. Um mundo de velhos. Um deserto. Um deserto. Em 2022, haviam 186 idosos para cada 100 jovens. Quase o dobro. Não é a profecia do padre Pio se realizando? Então, meus queridos irmãos, diante dessas fortes palavras, o que aconteceu com o padre Pelegrino? O padre Pelegrino ainda objetou que se não é possível mudar os pensamentos de quem faz o aborto, seria inútil maltratá-los com o rigor da igreja. Olhem como é que é. O padre Pelegrino era um bom homem. Ele não tinha indignação suficiente. Ele não tinha indignação suficiente. Falei, bom, mas se isso é assim, não é melhor acolher do que maltratá-los com o rigor da igreja? O padre Pio respondeu imediatamente. O meu rigor enquanto defende a vinda das crianças ao mundo é sempre um ato de fé e de esperança. Fenomenal, né? Infelizmente, com o passar do tempo, a batalha torna-se superior às nossas forças, mas deve ser igualmente combatida, porque na certeza da derrota no papel, a nossa batalha busca a garantia da verdadeira vitória, aquela da nova terra e dos novos céus. Diante dessas considerações, que razões, que justificativas a gente poderia dar para esse pecado? nenhuma. Nenhuma. E que alento para nós continuarmos lutando contra esse crime nefasto. Que alento. E nós temos continuado, não podemos ser omissos. A omissão, como diz no confíter, né? Minha culpa, pecados, pensamentos, palavras de obras, né? omissões, por minha culpa, minha culpa, etc. É isso, omissão, é pecado, principalmente nesse caso. Tá aí, queria comentar com você essa notícia monstruosa e pedir que rezem a Nossa Senhora de Fátima, aqueles que puderem, vão a Fátima, rezem a Nossa Senhora de Fátima, ao Santo Padre Pio, a Beata Alexandrina de Balazar, que fez um ato heróico para defender a pureza. Imagina como a Beata Alexandrina falaria disso. Para que eles intercedam por Portugal, para que aquele castigo profetizado não caia sobre a terra de Santa Maria. Tá aí, meus amigos, desculpa fazer um vídeo assim tão forte, aliás, eu estou ainda em possibilidade de fazer gravado com imagem, estou ainda na minha plena recuperação. Os vídeos que vocês assistem, às vezes, são vídeos que nós revisitamos, são vídeos antigos, mas com ensinamentos fantásticos. O Padre Pinto, muita gente diz para mim, olha que bom, o senhor se recuperou. Não, graças a Deus, eu estou me recuperando muito bem mesmo, mas ainda não estou em condições de poder fazer o vídeo. Mas logo, já estarei batendo saudades. mas eu acho que o nosso amor fraternal, essa união que temos todos nós, a família Regina Fidey, supera qualquer coisa. Eu queria recomendar muito um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é Revelação do Padre Pio a uma mulher que abortou. É muito duro, é muito duro. Quem tiver coragem, assista. Quem não tiver coragem, reze para ter coragem. Rezem para ter coragem. Bom, lembrando vocês da campanha do Rosário que nós estamos fazendo, precisamos fazer 10 mil Rosários, urgente, para distribuir para as pessoas, aqueles, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês participarem. Quem quiser pode telefonar também para o nosso plantão, que é um jeito de participar dessa campanha. e considere-se ser um filho, se inscrever para ser um filho protegido do Padre Pio, porque nós precisamos gerar um exército espiritual com uma força tremenda, porque o exército de Satanás com o qual nós estamos lutando é muito, muito poderoso. Mas, Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Augusta, Rainha dos Céus, como diz aquela oração que nós temos no nosso aplicativo, Augusta, Rainha dos Céus. E você pode se inscrever através do WhatsApp, como você quiser, é importante não deixar de participar desse apostolato, é importante. Vamos rezar essa Ave Maria que nós vamos rezar e a bênção do Padre Pio, especialmente por tantas dessas almas sacrificadas e por tantas almas que sacrificam também, para que elas se convertam, porque elas vão para o inferno por causa desse crime, nefando. Aqueles que se omitem também, aqueles que ensinam barbaridades sem fazer uma crítica, aqueles que relativizam um pecado tão grande, vamos rezar por essas almas. Eu lhe convido a você a fazer isso. Salve Maria, queridos irmãos, a grande família Regina Fidei e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito e do Espírito Santo, de você, ser o lado de Jesus e Maria, agora de aguardar Deus. Em um mundo onde a fé testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar para esta missão sagrada com um dos filhos protegidos, o Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$ 30,00, equivalente a R$ 1,00 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição me favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio do seu nome para o Santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo. Mas, há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça a sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança. a todos e Amém.